Top 5 códigos secretos que todo mundo gostaria de receber Tudo nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre códigos secretos E ó, deixa um comentário aqui qual código secreto você mais gostou Então, bora pro vídeo Salve, salve galera, tudo tranquilinho com vocês Hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando sobre códigos secretos E é o seguinte, tem um código que eu vou estar explicando pra vocês Que eu recebi do PCSD, esse código você vai querer, eu tenho certeza Mas hoje a gente vai falar de top 5 códigos que todo mundo queria ter esse código, eu tenho certeza Bom galera, eu quero agradecer de novo a todo mundo que compareceu no vídeo do dia 27 O vídeo que era de código secreto, aliás, de gemas Que também era o meu aniversário, então eu fiz uma super surpresa pra vocês E fiz esse vídeo que eu tava dando gemas pra vocês O código daria gemas pra vocês e muita gente ganhou No caso, 30 gente, 30 pessoas no caso, 30 pessoas ganharam esse código Teve até alguns comentários que receberam, né, algumas pessoas Então, se você recebeu e conseguiu resgatar esse código Comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo que eu vou querer saber quem que foi os vencedores Bom, vamos lá, vamos começar pelo primeiro código Ou seja, o quinto código Que todo mundo gostaria de ter do PCSD aqui E esse código, eu tô imaginando que, cara, certeza que vocês vão querer, né Mas esse é um top 5 Mas, vamos lá Em quinto lugar, seria, nada mais ou nada menos Que código de pacote de graça, né galera Como vocês sabem, aqui no PCSD tem vários pacotes Tem, aliás, o pacote da Hello Kitty Tem aqui, top, aqui, né Votes, itens, tem Flames também Então, tem uns pacotes aqui do PCSD Que seria muito legal a gente ter algum código Que liberava, né, de graça, né, a ideia é essa Ser de graça pra gente escolher Ou quem sabe ganhar algum pacote, né Pra gente aqui do PCSD Como esse aqui da Hello Kitty Eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de receber Bom, vamos agora pro quarto código secreto Que todo mundo gostaria Ó, faz o seguinte Depois você cria uma lista aqui embaixo Dos top 5 códigos que você gostaria de receber Comenta aí que os melhores eu vou trazer aqui de novo no canal Os top 5, quem sabe até top 10 códigos aqui do PCSD Bom, seria nada mais também que os veículos por gemas, né galera Como vocês sabem, tem alguns itens aqui que são por gemas aqui do PCSD Inclusive, eu acho que esse aqui, né Esse aqui é um item que é por gemas Que só por gemas você compraria, né A ideia desse código é você poder escolher, né galera Imagina você poder escolher usando um código Você escolheria ou ganharia, né Um item aleatório que fosse um raro, né Tem que ser um item raro do PCSD Que poderia ser qualquer um Poderia ser uma moto, um desse aqui Um skate, uma bicicleta Qualquer um desses daqui Sendo raro, é top, né Bom, vamos agora pro terceiro Esse aqui Esse aqui, cara Todo mundo ia querer, né Imagina você poder escolher uma casa do PCSD totalmente graça É isso mesmo, um código de casa Ou melhor, a casa foguete Cara, eu acho que a casa foguete é uma das casas que todo mundo gostaria de receber Então comenta aqui também Caso você gostaria da casa foguete Ou que casa você escolheria Porque temos várias casas do PCSD Temos aqui agora a nova casa, aliás, né Tem a casa da Hello Kitty Mas também tem a casa container, a casa aranha, a casa feijão Casa laboratório Que era por gemas, se não me engano Casa restaurante também Tem a casa T, casa fliperama Casa confeiteira Ó, casa confeiteira Por gemas, ó Como eu falei pra vocês Casa balada Casa foguete E aqui temos aqui a casa Ó, a casa Hello Kitty Tem duas casas Hello Kitty, aliás, hein A casa Hello Kitty 2 aqui é um burger Bom, vamos lá pra próxima Pro próximo código Que é aqui, agora Esse aqui Eu acho que é o famosíssimo Eu acho que é a coisa que todo mundo mais ama Uma das casas mais amam, né Vamos dizer assim É um código que você ganharia Uma armadura totalmente de graça do PCSD É isso mesmo Imagina você ganhar uma armadura Poderia ser qualquer tipo de armadura Armadura da atualização que estivesse, né Ou alguma dessas armaduras aqui, ó Que eu tenho certeza que muitos de vocês às vezes não tem, né Podia ser uma dessas aqui Uma dessas quatro armaduras aqui do PCSD Ou Como eu já falei Armadura do Admin Já teve, aliás, né Código aqui Que liberava a armadura do Admin Quem lembra? Eu soltei aqui no canal Então por isso também é importante Você estar inscrito no canal Porque tem muita coisa que acontece aqui E tem muita armadura, hein, galera Tem essa aqui Essa aqui é uma das armaduras também Que você poderia ganhar Tem mais aqui Ó, tem essa aqui Mano, deixa eu ver Quantas armaduras temos aqui no PCSD Agora eu fiquei curioso Vamos lá Tem uma, duas, três, quatro É... Cinco Seis, sete É... Oito, nove Dez Cadê a gravidade? Onze, doze Treze, quatorze E quinze Tá certo? Quinze? Quinze armaduras do PCSD? Tá certo isso? Comenta aí se eu tô... Se eu tiver errado, comenta aqui se eu tiver errado Bom, eu acho que esse aqui Eu acho que eu seria o código mais famoso de todos, né, cara Mas ainda tem um especial Que esse aqui, meu amigo Ó, lembrando que tem mais outro código Que não tá na lista, né Porque esse código aqui, galera É meu É o código do Guter Que eu vou tá sorteando Não sorteando, mas Mostrando aqui no canal Pra vocês E você sabe, né Eu sempre aviso Eu sempre explico como é que vai funcionar Mas vamos lá Que esse código Esse top 1 Cara, esse código top 1, né Porque eu tenho certeza que todo mundo gostaria Imagina você Usar um código Vir aqui Passar pro lado Inserir aqui um código Que te daria Mil Gemas Imagina você ganhar Mil gemas do PCSD Usando o código dele Cara, vai dar de comprar tudo Dá de comprar armadura Dá de comprar pacote Dá de comprar roupinha Casa Dá de comprar bastante coisa Com mil gemas aqui no PCSD, hein Ó Não esquece também De comentar O seu top 5 De códigos do PCSD Que eu quero saber E também Ou comentar Qual o código Que você mais gostou aqui Que poderia ter no PCSD E ainda não tem Mas vamos lá Que eu agora Quero falar Do código Que eu recebi Do PCSD Que eu vou estar lançando Até dia 5, tá Ou no caso Dia 5 Vai sair Esse código Pra vocês Que esse código Ele vai te dar Nada mais Nada menos Que o que O passe premium Do PCSD Você vai receber Uma armadura Gemas E ainda Moedas Tudo de graça Então fica ligado Se inscreve agora Pra não perder E também Ativa o sininho Como foi Eu dito No código No código de gemas Que eu fiz aqui pra vocês Tô explicando de novo E vou avisar mais vezes Então calma, calma Que vai estar Mais vídeos explicando Pra vocês Como é que funciona Bom, não esquece De comentar aqui embaixo E se inscrever E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa